O programa Lux está no ar e hoje começando a nova temporada desse programa luxuoso pra você, telespectador que está nos assistindo aqui na TV Cidade. Hoje iniciamos com o casamento da Michelle Petri, já ouviu falar? Ela é uma das apresentadoras aqui da TV Cidade do programa Sinergia. E hoje vai casar com o grande empresário Flávio Piocher. Confira com a gente mais esse evento que está sensacional e luxuoso, hein? Fiquem ligados! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 por todos os dias de nossas vidas. Eu, Michele, te recebo do barco, como meu esposo, prometo ser fiel, amarte e respeitar-te, com a alegria e a tristeza da saúde de uma doença, por que isto é? Estou ótimo, muito bom te receber aqui, estou super feliz, é uma honra. Prazer enorme, nós, pessoal da TV Cidade e você, telespectador, acompanhar esse casamento maravilhoso, hein? Gostou. Um sucesso, cada arranjo um mais lindo que o outro, vocês estão de parabéns, desde a igreja até aqui, a decoração foi perfeita. Ai, que bacana, eu acho que a igreja foi uma escolha muito assertiva, é uma igreja icônica, né, entre as noivas paulistanas, que está as noivas do Brasil e até da América Latina, é uma igreja muito disputada, nós esperamos quatro anos por essa data. É, eu ouvi falar que é muito bem disputada e você tem que esperar bastante. Agora me fala outra coisa, esse vestido sensacional, esse já é o seu segundo vestido dessa noite. Fala um pouco mais do seu estilista que desenhou isso pra você. Pois é, o Fábio Honor é um talento incrível, está à frente da stand noivas, da stand debut, tem uma credibilidade muito bacana no mercado e com as noivas ele é um querido. Ele fez o meu vestido sob medida, os dois, porque como eu estou gravidinha, já estou no sexto mês de gestação, então as mudanças eram naturais e toda semana, então o vestido foi realmente construído no corpo. E ontem eu fui fazer a última prova do vestido. O primeiro vestido foi um vestido mais comportado, foi um vestido mais fechado por exigência da igreja, da cúria, do padre, porque casa de Deus, enfim, a gente tem que respeitar, mas esse é mais o meu estilo, eu sou mais despojada e eu gosto de brilho, enfim, ele foi muito bacana, ele conseguiu traduzir meus dois sonhos, o vestido da igreja e o vestido da recepção. O sucesso total, a Michelle, você de casa também, deve já ter conhecido na TV Cidade pelo programa Sinergia, que passa semanalmente. Minha área de atuação é o jornalismo de entretenimento, que eu adoro, mas eu sentia que faltava um plus nisso, né, e aí eu fui em busca de alguns cursos, workshops, e num desses, num dos últimos que eu fiz, eu fiz fora, na Europa, fiz vários cursos, aqui no Brasil também, um dos últimos foi um seminário que eu fiz com o Roberto Chinachick, que é um, também é icônico na área, ele é psiquiatra, ele é palestrante, ele é best-seller em diversos livros, e aí eu recebi a oportunidade de fazer uma leitura crítica de um livro que ele lançaria, que agora já está nas melhores livrarias do Brasil, chamado A Nova Lógica do Sucesso. A minha leitura crítica foi premiada, foi muito elogiada, e agora faço parte do Instituto Gente, que pertence ao Roberto, então estou tendo uma série de novos conhecimentos, estou super feliz. E você de casa que está nos assistindo, vamos curtir um pouco. Legenda Adriana Zanotto em especial que ela queira presentear alguém, ela nos procura para que a gente possa estar desenvolvendo exclusivamente de acordo com o tema da festa, o gosto do casal, enfim, cada detalhe é cuidado assim minuciosamente para que saia do jeito que ela queira, né? Você também tem um ateliê, você faz outros tipos de artes, e você também é catalogada. Explica um pouco mais para o pessoal de casa como funciona todo o seu trabalho. E desenvolvendo, então assim, o meu forte é estar criando e desenvolvendo o diferencial, né? O diferencial, aquilo que o seu público está pedindo, aquilo que o seu cliente quer, você vai projetar daquela forma e tentar que aquele sonho vire uma realidade. Sim, é lidar com sonhos, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado para estar criando uma harmonia. Agora vamos entrar em particularidades. Qual foi o trabalho que te deu mais trabalho? O buquê, quatro horas de montagem. O buquê da noiva. Ela me pediu um buquê bem ostentado, né? Vocês viram pelo tamanho quando ela entrou na igreja. Então foi um buquê com flores praticamente todas importadas, escolhidas assim a dedo. A minha é uma cliente assim que, quando me pede um trabalho, a gente tem que ter, captar e entender o que ela está querendo. Então essa sintonia a gente tem há sete anos, e por isso está dando certo até agora, né? Simone, para a gente finalizar, o programa Lux é um programa de luxo, de entretenimento. E você que gosta de criar essas coisas exóticas, diferentes, caras e personalizadas, com certeza deve ser muito caro. Me responda uma coisa, o que é luxo na sua vida, o que é luxo para você? Olha, o luxo para mim seria algo que te satisfaz, vai. Praticamente... A satisfação pessoal. É a satisfação. Eu acho que não tem preço você pagar aquilo que você sonhou. O sonho não tem preço, então acho que é bem por aí. E você de casa, vamos curtir um pouco mais esse casamento sensacional da Michelle e Petri. Fique com a gente. Fique com a gente. Você que achava que para fazer os seus exames médicos, com segurança e qualidade, precisava ir até São Paulo, é porque você ainda não conhece a Trans do Som. Está há 25 anos realizando exames laboratoriais, exames de imagem e ressonância magnética, com profissionais qualificados e equipamentos de última geração. Ligue agora e agende os seus exames aqui na Trans do Som. A Trans do Som está localizada na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 209 Carapicuíba, São Paulo.